Em 10 anos, mais de 4.500 servidores públicos federais foram expulsos da administração pública por envolvimento em irregularidades, principalmente em casos ligados à corrupção. O repórter Paulo La Sálvia está com o ministro interino da Controladoria-Geral da União e tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Realmente, a corrupção liderou o número de demissões nesse período. Das mais de 4.500 demissões, 66% decorreram de atos de corrupção. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Carlos Higino, da Controladoria-Geral da União. Boa noite, ministro. Nesse período, nos últimos 10 anos, de 2003 a 2013, as punições aumentaram? Aumentaram. Elas passaram de um patamar em torno de 250 demissões anuais para mais de 500 nesse ano passado. Por quê? Essencialmente, o governo está muito mais focado no combate à corrupção. Nós temos aumentado os nossos instrumentos de fiscalização, temos acompanhado mais de perto os casos e tem havido um esforço de todos os órgãos de combater essa corrupção. Um dos exemplos claros é que vários órgãos nesse período criaram suas corrigidorias e, com isso, começaram a ter uma condição muito mais célere e muito mais profissional dos processos. Como que as denúncias são feitas? As denúncias podem ser feitas no site da CGU, www.cgu.gov.br, ou mesmo diretamente nos órgãos. Qual é o trabalho da Controladoria-Geral da União? A Controladoria, nesses últimos anos, tem feito trabalho em vários sentidos. Um deles é o de ajudar cada ministério, cada órgão a implementar corrigidorias e a treinar esses servidores que fazem os processos. É muito importante que esses processos sejam céleres e sejam feitos com toda a segurança jurídica para que os servidores não venham a retornar depois reintegrados pela Justiça. Por outro lado, nós também temos um trabalho de atuação direta nos casos mais graves. Sempre que há um escândalo de corrupção no qual há servidores de alta hierarquia envolvida ou casos mais complexos, a CGU é chamada e tem atuado diretamente nesses casos. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Obrigada também ao nosso entrevistado. Boa noite. Boa noite.